e aí pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos a fazendinha chapéu do gato e antes de começar esse vídeo meus amigos já deixa aquele like e se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve no canal para não estar perdendo mais nenhum vídeo recado dado bora para o vídeo muito bem pessoal acabou de chegar mais um caminhãozinho aqui na fazendinha e agora a gente vai estar desembarcando duas vacas novas aqui na fazenda as maiores vacas aqui da fazendinha pessoal não vamos perder eu vou estar ajeitando a câmera aqui numa posição boa para você estar assistindo pessoal então sem perder tempo vamos acompanhar a chegada dessas novas vaquinhas meus amigos bora lá olha pessoal o tamanho dessas saquinhas é isso aí mesmo pessoal olha as maiores vacas aqui da fazendinha deixa nos comentários que vocês acharam que as vacas que estavam chegando eram pequenininha ou eram grandes e a surpresa foi essa quando elas saíram do brete ali apareceram essas mini vaca pessoal não era as vaca grande não pessoal agora fazendeiro vai estar com essas duas mini vacas aqui na fazendinhas aqui na fazendinha espero que vocês tenham gostado mas antes a gente vai ter que deixar os feno aqui para elas porque elas vão passar a noite aqui nesse cercadinho pessoal do brete aqui ó como já é fim de tarde está escurecendo caso elas acordar cedo vai ter para se alimentar né então o paulinho vai estar deixando ali ó é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com deus e até a próxima